UIHUUUUUUUU!!! Dê 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 ve não vai ter cheque É pau Mais um vídeo no CA A NAAAL Galera, ta bom que o Chebet de novo ai Fazendo o rolê Jumbo demais né mano Rosinha ta cheio Fazendeiro na fio Ele o soltando ar de bomba É verdade O índio cagou com o teto na mom Se eles forem o teto... Eliminado Vai ter que botar a pé Não, o resto tá o índio pra ele no Qualquer Mala O índio acabou com o capita Friend, a gente nunca fez um rolê só nois aqui no G어요 velho, daí tu bota o índio junto, mano, se vier fez 18 anos aí, tá doido, galera, estamos arrumando uma brama aqui, ó, vamos nessa, Guaraná, mas é um Guaraná embramado, vai dirigir, vai, sai fora, vai lá, seu pau, entra aí, deixa eu ir atrás agora, tu vai atrás, não, deixa que eu vou, não, 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 deixa o menino na frente, não vou, não vou, não vou, não vou na frente, não vou na frente, ah, são os animais, vocês são os porra, mano, eu vou na frente, vai pro lado, 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 que eu não só posto esses chapéus, vamos, seus porra, que piadozinho, tá, deixa, deixa que tu comprou lá no porta-mola guardada, não, não vou deixar guardada, não bate a porta assim, ô caralho, gente, a merda, pensando é que a porta aí, direito, só câmera pra cá, e câmera pra lá, eu tô ficando com medo dessas câmeras, não sei o que vou na frente, foda-se, tem o que fazer, vamos agora para fora daqui, ó, iuuh, o que? Vai cair fora, cara, eu não vou cair, rapaz, ó, fecha a porta, velho, ó, fecha a porta, velho, ó, o rica aí, ó, Deus repaz, né, Deus? É pau, família, euu, vamo daí, ihã! Ah, não, eu roubei aqui, atrás é o meu corpo, eu tô! Eu tô, eu tô, vamo Porra, vamo da, né, família, foda-se, isso é, vamo, vamo tay, família, É pau. Olha o vídeo do canal. Meu Deus do céu. Ah, não. Olha o motor do motor dele. Olha o motor do motor do motor. Olha o motor do motor. Uhul. Uhul. Meu Deus do céu. Olha o índio aqui, porra. É pau. Não, família. Insano viajar aqui. Porra, vai te tomando. Porra, vai te tomando. Porra, vocês sabem aí. Esse rei estava na calina com a família torto. Hoje pegou a cena quebrou o cartão dele. Para não contar o vídeo lá. Aí, com a câmera dele. Olha o torto. Oh, seu porra. Peguei. Peguei. Ele é foda. É foda. Já se agirou. Certo. Não, não. Não, é. Não, não. Não, não. É a perta aqui. Eita porra, Tordô! Tô, Tordô! Quer fazer uma cerveja, cara? Tem que pegar uma cerveja, cara! Eita porra, Tordô! Eita porra, Tordô! Tordô, Tordô, Tordô! Tô a polícia, mano, acende mais! Tordô, Tordô! 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 Tordô, 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 Tordô! Tordô, Tordô, Tordô! Tordô, Tordô! Tordô, Tordô, Tordô! Tordô, 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 Tordô! Tordô, 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 Tordô! Tordô, Tordô, Tordô!